7 pesado, autorizado pouso, pistão no 1, no vento 1, no 5, 0 grau, 0, 2, 9. Ajuste o ultimito no 0, 1, 8. Tancargo 8487, pesado, autorizado pouso, pistão no 1, no 1, 18. Tancargo 8487, boa tarde, Tancargo 8487, boa tarde, Tancargo 8487, boa tarde, taxi via delta e bravo, chame no final da brava. Tancargo 8487, taxi via delta e bravo, formará final da brava. Tancargo 8487, taxi via delta e bravo, chame no final da bravo. Tancargo 849, alta e bravo. Tancargo 8487, cuidado, chame no final da bravo. Tancargo 9487, Milwaukee, Boston, paying no final da bravo. Tancargo 8487, attendant��iedzial.com.au. O que é que é isso? Só que nesse tempo que a gente tava mal com o foguete dessa fechade, uma merda. Goste que a gente ia roubar aí, eu vou agir com o que eles falam, não há mais. São Cargo 8487, pronto para ingresso no mapa 2. São Cargo 8487, mantém a posição, guarda. Mantém a posição. O que eles falam? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.